Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda número 53. Se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! O Anderson pergunta por onde anda Guilherme Leme. Um dos galãs da TV das décadas de 80 e 90, Guilherme Leme estreou na TV na novela Bambolê. Além disso, o ator teria feito vários cursos de dança, mímica e teatro. Ao longo de sua carreira, atuou em mais de 25 produções na televisão. Muita gente talvez se lembre dele na novela Vamp ou em Bebê a Bordo. O Gerald Lamos. É claro que você já deve ter ouvido falar de mim. Nunca. Seu último trabalho na TV foi na novela Terra Prometida na Record em 2016. Atualmente aos 57 anos, o ator se dedica ao teatro, sendo produtor de diversos espetáculos pelo Brasil. Em 2013, Leme teve que enfrentar um câncer na garganta. Após um ano de tratamento, Guilherme se curou. O ator voltou a ser assunto em maio deste ano, após sofrer um acidente de moto, que o afastou dos palcos por algumas semanas. O Instagram dele está aí embaixo na descrição, caso você queira conferir. O Maicon Vinícius pergunta por onde andam Regina Cazé e Rui Rezende. Nascida no Rio de Janeiro, Regina Maria Loureiro Barreto Cazé, quando a adolescente decidiu que iria ficar no Brasil, enquanto sua mãe, seu padrasto português e suas duas irmãs foram morar em Portugal. Nos anos 70, ingressou no teatro e, a partir daí, seguiu carreira artística, estreando na TV em 1983. Comediante, atriz e apresentadora, Regina fez de quase tudo. Atou em várias pornôs chanchadas, foi destaque no teatro e apresentou vários programas na Globo, como Brasil Legal, Muvuca e Esquenta. Eu vou chamar aqui no palco, para contar junto comigo, a nossa história de amor, um grupo da Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, os Havaianos! Em 2017, seu programa foi cancelado na Globo. Regina voltará às novelas após 18 anos. Em breve, ela será uma das protagonistas do folhetim Amor de Mãe. Ela tem uma filha e um neto, como você pode ver aí nas fotos. Já Rui Rezende estreou na televisão em 1966, na novela Somos Todos Irmãos pela Rede Tupi. Ao longo de sua carreira, teve mais de 40 papéis na TV. Muita gente talvez se lembre dele em Rock Santeiro, quando Rui foi o professor Astromar Junqueira, o lobisomem da novela. Ah, evidente. Só estou postulando essa honra como o presidente do centro cívico e também como autor da ódio a Rock Santeiro. Ele está longe da TV desde 2011, quando atuou em A Grande Família. Em 2014, fez parte do filme O Segredo dos Diamantes. Atualmente, ele está com 81 anos e conta com o financiamento coletivo para lançar seu livro, intitulado como O Coadjuvante, misturando ficção com acontecimentos que viveu em Rock Santeiro. Se você quiser ajudar, o link está aí embaixo na descrição. Atualmente, Rui mora em Belo Horizonte. Alfred Maicon pergunta o que aconteceu com Elia Júnior. José Elia Júnior iniciou seu trabalho como repórter no jornal A Gazeta Esportiva. Estreou na TV pela Globo e ficou conhecido nacionalmente na Band, sendo um dos apresentadores do show do esporte. Então, estamos com 14 horas mais 43 minutos aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho vamos ligar o Morumbi ao ginásio do Ibirapuera para que você tenha as primeiras informações de Brasil e Cuba. Com passagem rápida pelo SBT no ano 2000, atualmente Elia está com 60 anos. Ele ainda é um dos contratados da Band, sendo um dos apresentadores do canal Pago Band Sports. O Instagram do jornalista está aí embaixo na descrição caso você queira conferir. O Getúlio Melo pergunta por onde andam Sandro e Gustavo. Dupla formada em 1999, Sandro e Gustavo se tornaram sucesso nacional após uma participação no Domingão do Faustão. No ano seguinte, os artistas lançaram seu primeiro CD, sendo um dos mais vendidos na época. A canção Garagem da Vizinha foi a música mais tocada no fim da década de 90 e início dos anos 2000. O que talvez pouca gente sabe é que no fim dos anos 2000, Sandro foi diagnosticado com hepatite C e teve que se afastar dos palcos. Em dezembro do mesmo ano, Sandro faleceu. Gustavo seguiu carreira solo, como uma aposta da Abril Music que acabou não o vingando. O cantor seguiu fazendo vários shows, mesmo sem tanto sucesso, até que em 2013, infelizmente perdeu sua esposa para a leucemia. Ela também era sua produtora musical. Atualmente, o artista é dono de uma casa de shows em Palmas, no Tocantins, e recentemente voltou a ter um novo parceiro musical após 18 anos da morte de Sandro. A dupla já lançou um novo disco e alguns singles no YouTube. Se você quiser conferir, o link está aí embaixo na descrição. O Rogério pergunta por onde anda Rodrigo Veronese. Apresentador e ator, Rodrigo Veronese também estampou diversas revistas, e foi garoto propaganda de várias empresas. Estreou como ator pela Record, na minissérie Alma de Pedra, em 1998, em passagens por TV Cultura, Band, Globo e SBT. Lúcia, pera para o Gil ele vira até a minha sala. Seu último trabalho na TV foi em 2017, na novela O Outro Lado do Paraíso. Atualmente, o Rodrigo está com 49 anos. Em entrevista, ele revelou que foi chamado para atuar na Globo em 2000, na novela Laços de Família. No folhetim, ele seria Edu, papel interpretado por Reinaldo Giannechini. A recusa de Rodrigo seria porque uma cartomante disse que aquele não seria o momento certo para ingressar na Globo. O ator tem um filho. O Instagram do artista está aí embaixo na descrição. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre receber notificações. Acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau.